PR-670E Guia de Operações Guia de Operações tira dúvidas e relógio. Neste vídeo, vamos ver um pouco de cada um deles. Se você tiver alguma dúvida a respeito da máquina, consulte o Guia de Operações. Para isso, clique na tecla Guia de Operações. Aqui você encontrará dois campos. No primeiro, você tem acesso a informações escritas da máquina, divididas em assuntos. Aqui você também tem resoluções de problemas. Um roteiro de operações básicas, para você iniciar seus trabalhos com a PR-670E e dicas de manutenção. Na outra opção, você tem acesso a uma série de vídeos tutoriais. Tudo muito bem explicado, separados por assuntos, para sanar qualquer dúvida que você tiver com sua máquina de bordar. Para utilizar o relógio, clique neste último ícone do rodapé e especifique a data e a hora em sua PR-670E. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?